E aí Batistão, salve, tentei fazer o conserto dela o melhor possível, tô tentando fazer na verdade o melhor possível, e tô tirando essa segunda quilha aqui por causa que tava filtrando água e já ia acontecer a mesma coisa com a outra, certo? Então tô fazendo o mesmo processo de tirar, vou lixar ela e colocar novamente. É um grande trabalho fazer isso, certo? E a fofura? Precisa de um pouco de tempo. A fofura não tem como fazer o trabalho porque senão sua prancha vai ficar muito pesada e eu teria que desencapar ela toda pra depois colocar outro tecido, então não vou fazer isso. Vou deixar que você veja com seus olhos o trabalho das quilhas e a fofura não dá pra tirar. Salve Batistão, te vejo em breve.